MÚSICA MÚSICA Aquece o motor, vai voar, abre o capô, pra causar A gente faz o que quer, a gente faz o que der O que tem, vem que vem, essa é a Milena A gente vem ter um novo A arte de meter um novo A arte de meter um novo A arte de meter um novo Só peço dez minutos de paz, pra cada dez horas de guerra Tive que ser forte demais, pra encerrar minha mãe nessa terra Acho bom cês cuidar da saúde, vai dar grande no céu que eu caio MÚSICA 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 MÚSICA